Sobre essa mesa são várias fotos do Luiz Henrique vestido como o Papai Noel. Foram nove anos trabalhando em shoppings, todo o período entre novembro e dezembro era desse jeito, que ele recebia crianças e adultos em shoppings, em instituições de caridade, onde ele levava essa imagem do bom velhinho para muitas pessoas. E a história do Luiz começou, aqui ele se vestindo como o Papai Noel, vou até pedir para os filhos para contar como é que surgiu essa história dele vestido aqui de Papai Noel. Na verdade, o Luiz formado em educação física, trabalhava como representante comercial com produtos agropecuários, mas em função da doença da esposa, ele decidiu cuidar de vocês e ele parou a vida dele para cuidar da sua mãe e de vocês. Sim, meu pai precisou abandonar a carreira dele de representante comercial, de professor, para cuidar da família. Meu pai sempre foi apaixonado pela família e por crianças. Então, ele se reencontrou com o Papai Noel. Quando ele fez o primeiro contato, ele viu que a barba estava ficando branca, ele olhava no espelho e um dia ele brincou, falou assim, olha, eu estou parecendo o Papai Noel. E ele resolveu encontrar uma agência que o levasse a iniciar esse trabalho de Papai Noel. Mostra para a gente aqui, Henrique. Aqui são fotos, ele trabalhando em vários shoppings aqui da capital, né? Sim, esse aqui foi o primeiro ano que ele trabalhou, a barba até um pouco pequena, né? Um pouco menor. Isso, um pouco menor. E ao longo dos anos, em nove anos, ele passou por praticamente todos os shoppings aqui da nossa capital, né? O que que representava esse vestido de Papai Noel para ele? O meu pai, ele tem muito orgulho de ser Papai Noel. Tanto que durante o ano todo, ele se apresenta com o Papai Noel. Ele... Virou uma característica dele. Virou uma característica dele. Todos aqui, inclusive, aqui na vizinhança, os nossos parentes e amigos conhecem ele pelo Papai Noel. Chegar a falar pelo nome, geralmente a pessoa nem conhece, mas falar que é o Papai Noel, sabem quem é. Aqui, além das fotos, né? São várias fotos aqui, ele com crianças, ele nos shoppings. Tem aqui, inclusive, reportagens de jornais mostrando aqui o trabalho dele, véspera de Natal, período de Natal também. Muitas crianças devem guardar e devem ter fotos com ele. Sim, com certeza. Só que, infelizmente, a alegria do bom velhinho deu lugar a uma tristeza, porque desde julho, que ele vem aí convivendo com um problema sério de saúde, o Estevam, que é um dos filhos também do seu Luiz, em julho ele começou a apresentar problemas e logo descobriu que estava com câncer. Sim, ele foi encaminhado, né, para fazer os exames e logo descobriu que ele tinha tumores no fígado, né? Um baque para todo mundo essa história. E é muito complicado, a gente não esperava, né? E é isso. O meu pai está passando por uma luta muito grande. Inclusive, o Estevam, que está até emocionado em falar, né, porque a família inteira, né, vários amigos aqui na casa, mobilizados em função desse tratamento, ele está internado, e mesmo na UTI de um hospital no centro de Goiânia, ele chegou a gravar um vídeo, onde ele até agradece, né, o carinho das pessoas e o que as pessoas estão tentando fazer para ajudá-lo. Eu queria agradecer a coisa de todo mundo, que vocês todos continuam olhando para mim. O desafio de vocês agora, porque acontece o seguinte, em função da gravidade da situação, os médicos orientaram, e aqui, inclusive, tem, né, o relatório médico, né, pedindo um tratamento chamado de quimioembolização hepática. Isso é porque ele está com esse câncer no fígado e precisa fazer isso com urgência, né, Henrique? Sim, nós estamos correndo contra o tempo. Essa quimioembolização hepática, o Loares, vai impedir com que o câncer se alaste e vai fazer com que reduza esse tumor, porque o tumor no volume que está, de 4 centímetros, desenquadra o meu pai do transplante de fígado. Então, o médico pediu essa quimioembolização para reduzir esse tumor, para que ele possa entrar na fila do transplante. Isso porque o Luiz, ele precisa fazer esse transplante de fígado, só que em função do câncer, está difícil. Ele precisa fazer esse tratamento para, a partir daí, avaliar a possibilidade do transplante. Sim, e as outras quimios não são indicadas porque vai enfraquecer muito o organismo dele e é uma cirurgia de 12 a 14 horas. Então, por isso que o médico passou essa quimioembolização, para que reduza esse tumor sem que ele possa perder a imunidade do corpo, né? A questão é que esse tratamento, só uma sessão, custa 20 mil reais. É um valor muito alto, né? É um valor muito alto. E a renda deles é praticamente comprometida com medicamentos. Eles têm problemas de saúde. A minha mãe, como a gente estava falando, ela tem problemas de saúde, ela trata de problemas mentais. E o meu pai também, ele é hipertenso, tem diabetes. Então, muito da renda da família é comprometida com medicamentos. E aí, a necessidade dessa mobilização que vocês estão fazendo? Sim, porque o câncer, ele não espera. De cinco meses para cá, praticamente dobrou o volume desses tumores. Então, nós estamos correndo contra o tempo mesmo para levantar essa quantia. A família hoje não consegue. A Adriana, que é amiga da família, criou essa página aqui no Facebook. Vamos salvar o Papai Noel, onde vocês estão fazendo uma campanha, Adriana, para tentar arrecadar o dinheiro que ele precisa para fazer, pelo menos, essa primeira sessão. Isso. Aí, a gente está com essa campanha. Entrei em contato na Record para a gente estar fazendo uma campanha, ajudar a divulgar a nossa campanha, pelo menos, para a primeira sessão. Para a gente ver se consegue diminuir para enquadrar ele novamente no transplante. Então, a gente está nessa esperança de conseguir esse valor. Inclusive, aqui no Facebook que a Adriana criou, com o nome Vamos Salvar o Papai Noel, tem aqui um link para você usar um aplicativo que dá acesso, inclusive, para sites de pagamento. Isso. Isso mesmo. Aí, por aí, já faz transferência e pagamentos. Agora, só que vocês estão correndo contra o tempo, né? Contra o tempo. Em cinco meses, a doença evoluiu muito. Ele estava enquadrado, né, para fazer o transplante e agora já não teve como. Essa última visita que ele, essa última consulta que ele fez em Brasília, desenquadrou. Ele voltou arrasado. Pedimos a ajuda e a colaboração de todos, não só amigos, familiares, da população, de todos aqueles que fez alegria tanto tempo, né, de todo mundo. E aqui na casa do Luiz, muitos amigos, vizinhos, todas as pessoas mobilizadas aí para ajudar. Então, nesse momento, é que vocês estão dando essa força para a família também. Isso. Nós estamos dando força para a família e nós pedimos para ajudar o nosso Papai Noel. Inclusive, rifas. Vocês estão fazendo de tudo para tentar reunir esse dinheiro. Isso. Nós estamos tentando, principalmente, divulgando no Facebook para ver se a gente consegue, né, esse valor. É uma situação muito difícil, muito delicada. O meu sogro, ele, todo o tempo, ele dedicou muito a vida dele para a família. Só Deus sabe a situação que nós estamos passando. Tem o meu sogro como se fosse como meu pai. Então, assim, eu peço, cada vez da mente, que a população nos ajude com qualquer quantia de ações. A situação dele é muito, mas muito grave. E eu peço, cada vez da mente, a população, que, por favor, nos ajude. Eu amo o meu sogro. Tenho ele como meu pai. Qualquer quantia, nessa hora, ajuda para salvar o bom velhinho. Ajuda. Inclusive, nós fizemos um grupo, nós estamos aí fazendo umas rifas. Com essa rifa, nós já conseguimos arrecadar 2 mil. Então, nós estamos correndo quanto tempo? De 18 mil ainda. 18 mil para a primeira sessão de químio. Então, o tratamento é muito esquisito. E, infelizmente, nós não temos condições. A gente pede as orações para quem não puder doar financeiro, mas que estivesse orando em prol do meu sogro. E nós cremos que vai dar tudo certo. Vamos ajudar nosso Papai Noel. Vamos salvar nosso Papai Noel. E, nessa época, certamente, ele estaria muito feliz em algum shopping de Goiânia. Fazendo a alegria das crianças, né? No shopping. Então, é um Natal onde o objetivo dele agora é outro, né? O objetivo dele é sobreviver. Nesse momento, o médico chegou a dizer para vocês que tem que ser muito rápido essa quimioterapia. E não é uma quimioterapia específica, né? Isso. Na verdade, ele esteve em Brasília semana retrasada. E o retorno era com um mês para ele retornar. Então, a gente tem duas semanas, praticamente, para o retorno dele em Brasília, já com esse procedimento feito. Porém, nós estamos correndo atrás e a gente consegue agilizar o mais rápido possível esse retorno. Inclusive, está aqui o médico pedindo esse procedimento. Inclusive, chegou a falar que torna-se urgente e fundamental para o tratamento do paciente. Ou seja, visto tratar-se de doença agressiva com alta mortalidade. Então, o médico chegou a dizer aqui que é um procedimento de urgência, né? Sim, o médico foi bem taxativo até com ele. Falou para ele mesmo. Falou assim, olha, esse procedimento é para salvar a sua vida. Se você não fizer, o médico falou nessas palavras para ele, você vai morrer. E ele falou, me ajuda, eu não quero morrer. Isso, para a família, é uma situação muito complicada. É muito complicado, porque nós estamos enfrentando essa luta e nós cremos que nós vamos sair vencedores dela. Mas quando meu pai ouviu isso, para ele, ele voltou arrasado de lá. E essa noite ele foi para uma outra UTI? Essa noite ele teve uma piora. Ontem ele saiu dessa UTI intensiva, foi para a UTI humanizada, passou somente um dia nessa UTI humanizada. Que é uma espécie de quarto onde ele fica com acompanhante 24 horas. E essa noite ele passou muito mal, teve que retornar para a UTI intensiva, com cuidados ali o tempo todo de uma equipe médica. Então é isso que a gente precisa, e você que está acompanhando aí a reportagem, você pode ajudar a realmente salvar o Papai Noel. Que durante muito tempo, há nove anos, ele fazia alegria de crianças, de adultos, em shoppings de Goiânia. Certamente, ao ver essas fotos, muitas pessoas vão se lembrar dele nos shoppings, em eventos também, do bom velhinho Sr. Luiz. 63 anos de idade, muitas histórias aqui, sempre no período de novembro, dezembro, véspera de Natal. Ele que fez a alegria de tantas pessoas, tantas pessoas devem guardar fotos e recordações do Sr. Luiz, mas agora o nosso Papai Noel está precisando da sua ajuda. Você pode, lembrando que você pode entrar nessa página no Facebook, vamos salvar o Papai Noel, o nome da página. Nessa página tem lá um local para você clicar e fazer uma transferência, fazer um pagamento através de aplicativos. E assim ajudar a família a reunir esses 20 mil reais necessários para a primeira sessão dessa quimioterapia. Serão necessários, a gente não sabe quantas sessões, a gente não sabe por quanto tempo vai ser o tratamento, mas de início. São 20 mil reais necessários que a família está precisando, o Sr. Luiz também e se Deus quiser, juntos, nós vamos salvar o Papai Noel. Com certeza, vamos conseguir sim salvar ele agora com a ajuda, vocês vai ser fundamental, nós vamos conseguir sim. 5 reais, 10 reais, se cada um ajudar, a gente consegue reunir esse valor. Qualquer quantia, em dois dias, vendendo rifa a 5 reais, nós já conseguimos esses 2 mil reais. Então assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente está pedindo, divulgando, porque a gente também está correndo quanto ao tempo. Uma doença silenciosa, infelizmente, que age muito rápido. E vestir o Papai Noel é uma grande paixão para ele? Com certeza. E assim, é tudo, é a paixão dele, é esse Papai Noel. Só lembrando que você pode ajudar, nós vamos divulgar o número de um contato da família, o endereço em rede social, para você ajudar a manter esse sorriso do Luiz, que todos os anos, há pelo menos 9 anos, ele se transformava no bom velhinho. Então, juntos, vamos salvar o Papai Noel. Amém.